De início, quando ele foi indagado a respeito, ele disse que ele apenas era o depositário. Essas baterias foram subtraídas de ontem para hoje, no residencial Paulo Estrela, em uma torre de telefonia. E as equipes, logo de manhã, iniciaram as buscas, né? A gente tinha algumas coisas, informações passadas por terceiros, e a gente acabou nessa chácara aí com esse indivíduo. Mas ele alega que ele apenas guardava, e a gente entende esse tipo de situação porque é um objeto caro, né? E não dá para fazer sozinho. Tem que ter um veículo, tem que ter mais de um, tem que ter pessoas para dar suporte para esse tipo de furto. Agora, essas baterias aí, que nós estamos mostrando, são baterias convencionais, como aquelas de carro, não. São baterias que têm, inclusive, Silvia, um chip de identificação, como a gente está vendo aí o rapaz buscando essas informações. Ou seja, o cara dizer, não, eu mexo com bateria, eu vendo bateria, não convence. Essas baterias todas foram tiradas de algum local, e ele disse de onde essas baterias vieram? Não, ele não disse, porém, como elas são chipadas, foram várias carcaças encontradas pelo local, e todas com chip. Então, esse tipo de bateria aí, ela é utilizada em som, outro motivo, esse tipo de situação que exige uma amperagem maior da bateria e um maior tempo de uso. Então, essas aí que foram recuperadas, que aparecem no vídeo, são as que a gente pegou ainda intactas. Porém, a gente tem várias partes de baterias, que não está sendo mostrada aí no vídeo, mas que estavam nessa caminhonete aí, que já haviam sido desmontadas. Até porque, com essa crise aí, tudo subiu, né? Inclusive o preço do chumbo. Então, eles desmontam também para tirar chumbo. Ou seja, o que indica é que não foi a primeira vez, possivelmente. Não, não, isso aí é um fato corriqueiro, é comum. A polícia militar está sempre combatendo esse tipo de crime, não é a primeira vez. Só que dessa vez aí, cometeram um vacilo lá durante o furto, e a gente obteve uma informação privilegiada, né? Devido a várias câmeras de vídeo, né? Os caras que praticam esse tipo de ação aí, eles são muito ousados. Só que dessa vez aí, o vacilão deixou pegar a placa do carro, né? E não deu outra, né? A polícia militar conseguiu recuperar aí, menos de oito horas após o furto, as baterias e outras que já se encontravam lá pelo local.